Música Olá, estamos de volta com mais um programa Variedades e hoje apresentaremos o último programa da série falando sobre a cultura caipira Nele falaremos sobre todos os aspectos que envolvem o meio de vida caipira e suas origens Falaremos também sobre suas formas de exposição Fiquem ligados e bom programa Música Historicamente a vida caipira teve início com o bandeirismo Um movimento de desbravamento do interior do estado de São Paulo pelos colonizadores portugueses no século XVI As sucessivas adaptações por que passou o colonizador durante o bandeirismo Fez com que a vida do caipira primitivo assimilasse e conservasse suas origens nômades e aventureiras Promovendo uma fusão entre a herança portuguesa e a herança dos nativos da terra Essa característica de economia seminômade marcou a habitação, a dieta e o caráter do caipira Mais recentemente a cultura caipira vivenciou a ascensão e a consolidação do modelo capitalista de economia Impulsionado pela revolução industrial Que concorreu para grandes transformações no modo de vida Tanto do homem urbano como rural Manifestando os sintomas da crise social e cultural pelo qual ainda vive a sociedade Assim o caipira passou por grandes mudanças Primeiro como pequeno agricultor Não conseguia mais promover por inteiro as próprias necessidades alimentares Pondo fim ao regime de autossuficiência Devendo recorrer aos estabelecimentos comerciais da vila Incorporando assim o sistema comercial das cidades E a necessidade de acumulação de capital Para aquisição de bens materiais e novas tecnologias que facilitavam o trabalho no campo A cultura caipira foi ainda marcada por uma vida lúdico-religiosa Bastante intensa e importante dentro de sua organização social As festas e as idas às igrejas nos finais de semana Favoreciam o convívio social Sinalizado por hábitos alimentares e religiosos Dialeto e músicas bastante peculiares a esse grupo Nos primórdios as habitações no mundo caipira podiam ou não estar próximas umas das outras Em distâncias variáveis, formando pequenos pontuados conhecidos como arraial Cuja porção territorial está vinculada a este agrupamento Formando uma certa unidade diferente das outras Podemos ressaltar que no campo até hoje são encontrados arraiais com essa formação A casa do caipira do século XX representa uma habitação rústica Com o núcleo de um pequeno sistema de moradia As necessidades e a higiene pessoal eram realizadas fora da moradia Requerendo um sistema de bica d'água para banhos e lavagens das roupas Os produtos colhidos eram armazenados em um paiol externo Com exceção do arroz e o feijão que eram guardados dentro das casas Em anexo às moradias havia o fogão de lenha e o forno de barro Ainda havia apêndices tais como chiqueiros, chocateiras, moenda manual, pilão de pé, hortas e árvores frutíferas As roupas eram feitas com fios de algodão tecidas pelas tecelãs O camisolão até os joelhos era vestimenta tanto para meninos como para as meninas As mulheres vestiam-se com camisas e saias para mulheres E os homens com cerulas e camisas Costumavam andar descalços ou com alpargatas feitas em casa E passavam o tempo a cachimbar e balançar nas redes Os utensílios domésticos eram feitos em casa no início E mais tarde eram encontrados no comércio das vilas Tais como um pote de barro, colher de pau, panela de ferro A iluminação era proporcionada pelo candeeiro de barro ou lampião Queimando azeite de mamona ou banha de porco A alimentação básica do caipira primitivo era representada pelas plantas indígenas Feijão, mandioca e milho O modo de preparo desses alimentos foi influenciado pelo modo português de cozimento Exceto para a mandioca, cuja extração da farinha vinha de técnicas indígenas O acompanhamento, chamado de mistura, era composto por carne de vaca, porco e abóbora Mais tarde a mandioca foi substituída pelo arroz O feijão era servido com sal e banha de porco Acrescido por vezes de carne de porco O milho era o principal cereal da dieta dos indígenas e dos caipiras Deste alimento era fabricada a farinha para o fubá, o beiju, a pamonha, o mingau, o bolo e o cural Com o cereal seco produziam pipoca, quirera, canjica e broas Os caipiras aprenderam a apreciar a pimenta, mas não se sobressaía em relação ao sal e a gordura Já o docinho era absoluto da dieta O sal levou os agrupamentos a terem contato com os centros de população Favorecendo a socialização tão prejudicada nos agrupamentos mais primitivos Da cana de açúcar, os caipiras fabricavam a rapadura e a garapa Utilizados como adoçante e a água ardente como estimulante O café passou a fazer parte da dieta do caipira a partir do século XIX A jabuticaba era a fruta preferida ao lado do maracujá, da goiaba, do mamão e da banana A atividade do caipira era por excelência a caça para a obtenção da carne Hábito e técnica herdados dos índios que conheciam os animais A água ardente era consumida de forma ampla, inclusive por mulheres Enquanto que o leite era raro entre os mais pobres por questões econômicas Para o preparo dos alimentos, o caipira costumava abusar da banha de porco e das frituras Algumas restrições alimentares faziam parte da cultura caipira Uma delas refere-se à dieta do pós-parto Período no qual as patulientes ficavam 40 dias alimentando-se exclusivamente de caldo de galinha Na quaresma, por exemplo, não costumavam ingerir carne de porco Ou usar sua gordura no preparo de alimentos, substituindo-a por óleo de amendoim O ritmo de vida era determinado pelo dia para atividades de esforço e repouso Costumavam acordar às 5 horas da manhã e trabalhar em torno de 12 horas no verão e 10 horas no inverno A semana era ditada pelo ciclo da lua Assim, nos finais de semana, costumavam frequentar festa e igreja e ir ao povoado para a socialização O ano agrícola começava em agosto com a festa de São Roque e terminava em julho com a festa de São João O aspecto festivo constitui um dos pontos importantes da vida cultural caipira Após o mutirão oferecido pelo beneficiário com alimentos e festas para encerrar o trabalho Não há remuneração direta, ficando o beneficiário com obrigação moral de ajudar quando convocado A cooperação vicinal era o limite da ajuda A cultura caipira é marcada por um dialeto próprio e por uma singularidade rústica Compondo assim uma característica marcante do modo de ser do caipira Essa singularidade rústica pode ser justificada pela influência da língua tupi Onde não existem os sons para as letras D, F, L, V, Z E no Guarani para as letras B, D, F, L e Z Dado a essas ausências fonéticas, o povo caipira que se formou no interior paulista sul de Minas E algumas áreas litorâneas carrega suas pronúncias em R's e troca o L pelo R e LH pelo I até hoje Como exemplo as palavras mulher, folha, dia de sorte Outra característica ainda está no fato de o linguajar caipira possuir o seu tom próprio Que em geral consiste em frasear lento, sem variações e nem musicalidade A cultura da sociabilidade do caipira é também marcada por intensa religiosidade Herdada tanto dos jesuítas como das manifestações indígenas e africanas Dessa herança construiu-se um sincretismo que incorpora desde penzeduras, assombrações, clubes homens, sacis, danças e manifestações das culturas negra e indígena Até as práticas do catolicismo oficial Neste sentido muitas figuras lendárias se fazem presentes até a atualidade no imaginário das pessoas habitantes do interior E especialmente das que se inserem na zona rural E lembrando, lembrando você minha amiga, você meu amigo, você está nos vendo no Youtube? Que bom, espero que esteja gostando, viu? Dê um like aí pra gente, dê uma força pra gente, compartilhe com seus amigos E se quiser, pode me procurar no WhatsApp 16991619352 ou no Facebook, Rosé Clare Alves Dalbó Agora mostraremos um pouco sobre as danças que o mundo caipira preserva até hoje Seja como manifestação folclórica, seja como puro divertimento Mas uma coisa é certa, a nossa cultura caipira continua em alta Com os movimentos que surgem a cada momento Sendo na forma de shows, encontros em rádios, pela internet E o mais importante é o fato de não deixarmos a cultura caipira se perder no tempo O Katira, que também pode ser chamada de Kateretê É uma dança folclórica em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos É de origem híbrida, com influências indígenas, africanas e europeias O Katira tem coreografia executada por boiadeiros e lavradores E pode ser formada por 6 a 10 componentes e mais uma dupla de violeiros que tocam e cantam a moda É uma dança típica do interior do Brasil Principalmente na área de influência da cultura sertaneja No Mato Grosso, Goiás, Norte do Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e principalmente São Paulo A coreografia do Katira, apesar de parecer semelhante, varia bastante em determinados aspectos Havendo diferenças nítidas de uma região para outra Segundo historiadores, a dança foi encutida no caminho das bandeiras Pois era praticada pelos peões dos bandeirantes E assim foi sendo defendida pelos peões por onde eles acampavam Há porém os que dizem que ela veio da Oceania Junto com os australianos e outros acham que é de origem alemã O certo é que ela adquiriu características desses três grupos cidadãos Podendo até ter recebido influência de outros povos que para o Brasil emigraram Fandango ou marujada é um estilo musical caracterizado pela sua dança Com movimentos frenéticos conhecida em Espanha e Portugal desde o período barroco No Brasil é conhecido como música e dança tradicional do Rio Grande do Sul O termo Fandango no Brasil se aplica a dois grandes grupos de folgueros populares Em 2011 o Fandango foi agraciado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Como o primeiro bem imaterial do Sul do Brasil Principalmente Paraná por suas características particulares das culturas que colonizaram as regiões do litoral sul paulistas e paranaense Folha de reis, reisado ou peça de santo reis é uma manifestação cultural, religiosa, festiva e classificada no Brasil como folclore Praticada pelos adeptos e simpatizantes do catolicismo no intuito de rememorar a atitude dos três reis magos Que partiram em uma jornada à procura do esconderijo do prometido Messias para prestar-lhe homenagens e dar-lhes presente Na cultura tradicional brasileira os festejos de Natal eram comemorados por grupos que visitavam as casas Tocando músicas alegres em louvor aos santos reis e ao nascimento de Cristo Essas manifestações festivas estendiam-se até a data consagrada aos três reis magos 6 de janeiro Trata-se de uma tradição vinda da Espanha que ganhou força especialmente no século XIX E que se mantém viva em muitas regiões do país, sobretudo nas pequenas cidades dos estados de São Paulo Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, entre outros A visitação das casas que dura do final de dezembro até o dia de reis é feita por grupos organizados Muitos dos quais motivados por propósitos sociais e filantrópicos Cada grupo chamado em alguns lugares de folia de reis em outros ternos de reis É composto por músicos tocando instrumentos em sua maioria de confecção caseira e artesanal Como tambores, reco-reco, flauta e rapeca, além da tradicional viola caipira e do acordeon Também conhecido em certas regiões como sanfona, gaita ou pedibode Além dos músicos, instrumentistas e cantores O grupo muitas vezes se compõe também de dançarinos, palhaços e outras figuras folclóricas Devidamente caracterizadas segundo as lendas e tradições locais Todos se organizam sob a liderança do mestre da folia E seguem com reverência os passos da bandeira Cumprindo rituais tradicionais de inquestionável beleza e riqueza cultural As canções são sempre sobre temas religiosos Com exceção daquelas tocadas nas tradicionais paradas para jantares, almoços ou repouso dos foliões Onde acontecem animadas festas com cantorias e danças típicas regionais Como catira, moda de viola e caterepe Contudo, ao contrário dos reis da tradição O propósito da folia não é o de levar presentes Mas de recebê-los do dono da casa para finalidades filantrópicas Exceto, obviamente, as fartas mesas dos jantares e as bebidas que são oferecidas aos foliões Em algumas regiões, as canções de reis são por vezes ininteligíveis Dado o caos sonoro produzido Isso ocorre quase sempre porque o ritmo ganhou ao longo do tempo Contornos de origens africanas, com fortes batidas e com um clima de entonação vocal Contudo, um componente permanece mutável A canção de chegada, onde o líder pede permissão ao dono da casa para entrar E a canção da despedida, onde a folia agradece as doações e a acolhida e se despede As festas juninas são em sua essência multiculturales Embora o formato com que hoje as conhecemos tenha se originado nas festas dos santos populares em Portugal A festa de Santo Antônio, a festa de São João e a festa de São Pedro e São Paulo, principalmente A música e os instrumentos usados, como o cavaquinho, sanfona, triângulo ou terrinhos, reco-reco Estão na base da música popular e folclórica portuguesa E foram trazidos ao Brasil pelos povoadores e imigrantes As roupas caipiras ou saiolas são uma clara referência ao povo caipira E podem se encontrar muitíssimas semelhanças no modo de vestir caipira no Brasil e em Portugal Do mesmo modo, as decorações com que se enfeitam os arraiais Iniciam-se em Portugal, junto com as novidades que na época dos descobrimentos Os portugueses trouxeram da Ásia, tais como enfeites de papel, balões de ar quente e pólvora A dança de fitas típicas das festas juninas no Brasil origina-se provavelmente na Península Ibérica Em razão da época província para a colheita do milho Integram a tradição as comidas feitas dele, tais como a canjica, a pamonha, o milho cozido, a pipoca e o bolo de milho Também pratos típicos das festas são o arroz doce, a broa de milho, a cocada, o bom bocado, o quentão O vinho quente, o pé de moleque, a batata doce, o bolo de amendoim, o bolo de pinhão O local onde ocorre a maioria dos festejos juninos é chamado de arraial Um largo espaço ao ar livre, cercado ou não, onde barracas são erguidas unicamente para o evento Ou então um galpão já existente com dependências já construídas e adaptadas para a festa Geralmente o arraial é decorado com bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de coqueiro ou bambu Nos arraiais acontecem as quadrilhas, os forrós, leilões, bimbos e os casamentos matudos Pois é, o nosso programa de hoje chegou ao fim e com ele essa série sobre a cultura caipira É bem claro que ainda faltou muita coisa porque a cultura caipira é realmente algo assim muito extenso E não caberia em cinco programas apenas, teriam que fazer muito mais Mas a gente procurou trazer aqui algo para você se deliciar, algo para você recordar E para você que é novo e que ainda não conhece, ter um pouquinho de conhecimento sobre a nossa cultura caipira No próximo programa a gente vai falar um pouquinho da história do circo Do seu início até os dias atuais Uma cultura popular muito antiga, bem antiga Uma tradição de séculos, de décadas E trazendo muita alegria para as crianças, para os adultos, para os mais velhos A gente vai conhecer um pouquinho no próximo programa Conto com você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto